Olá, irmãos e irmãs! Uma alegria estarmos juntos aqui nas nossas Antífonas do Ó. Hoje, quinta Antífona do Ó. Hoje a Igreja proclama Jesus como Sol Nascente, que é mais um dos títulos que a Sagrada Escritura dá ao Messias, ao Cristo, aquele que há de vir, o Sol Nascente. Diz assim a Antífona, A profecia anunciou que Deus mesmo seria a luz do seu povo que andava nas trevas. Deus mesmo seria a luz. Você pode conferir isso em Isaías, capítulo 60, versículos 19 e 20. E nós também hoje, queridos, vivemos num mundo que tem as suas trevas. Às vezes nós estamos em trevas. Vivemos num mundo de confusão, de valores, onde as coisas não estão claras. Pedimos com essa Antífona e a Igreja pede, suplica ao céu, que o esplendor da luz que irradia de Deus, a luz do presépio, possa penetrar tudo aquilo que está em trevas no mundo, nos nossos corações, na nossa mente, para que todos os homens e mulheres se beneficiem, recebam dessa luz divina, que é Cristo, Jesus, né? Sim, Isaías 9, versículo 1. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. E essa luz é, diz Antífona, luz eterna. E nós clamamos então, Vinde iluminai, Vinde salvai. Quero convidar você a cantarmos juntos esta Antífona. Ó sol nascente Justiceiro Esplendo O povo que andava nas trevas e na sombra do pecado e da morte, Estão sentados A minha alma engrandece O Senhor E se alegrou o meu Espírito Em Deus meu Salvador Pois Ele viu a pequenez De sua serva Desde agora gerações Hão de chamar-me De bendita O poderoso fez em mim Maravilhas Maravilhas E santo É o seu nome Seu amor de geração Em geração Em geração Chega a todos Que o respeitam Demonstrou o poder De seu coração De seu braço De seu braço Os orgulhos Os orgulhosos Derrubos poderosos De seus tronos E os humildes Exaltou Exaltou De bens Sacios Sacios Humildes Se despediu E despediu E despediu E despediu Fiel 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 Ao seu amor E despediu Como havia prometido Aos nossos Aos nossos E despediu Como era No princípio Agora e sempre Amém Ó sol nascente Justiceiro Justiceiro Esplendor Da luz Eterna Ó vinde iluminar Os que jazem Entre as trevas E na sombra Do pecado E da morte Estão sentados Verão Cos Cos Evolut Diz Estão sentados Em É Ou Seg Escra